Fala galera, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que vocês estão? Olha, trazendo aqui mais um conteúdo, falando agora de geometria espacial, que é um tema muito importante para a ESA. Espero que você curta essa aula aí. E aí cara, pertinho da prova já, né? Como é que estão aí os ânimos? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Estão ansiosos? Bom, normal ficar ansioso, né pessoal? Na verdade, se você realmente está dando importância ao concurso, se você se preparou adequadamente, mais ansioso você vai ficar. É normal isso, né? Mas aí se você também se preparou adequadamente, você sabe do teu potencial e aí você consegue equilibrar essa ansiedade aí, tá certo? E na hora da prova tem que fazer alguma coisa para poder relaxar e pôr em prática aquilo que você estudou. Não pode ficar com neura, tá bom? Uma grande dica que eu sempre dou aos meus alunos é comece justamente por aquilo que você é mais forte. Se você é melhor em matemática, comece em matemática. Se você faz redação brilhantemente, comece por redação. Que aí você consegue então ter um bom início e aí já vai relaxando. Pô, já estou mandando bem aqui e tal, não sei o quê. E aí o resto vai tranquilamente. Show? Aqueles recados rápidos, pessoal. Já vamos começar. Plataforma Equaciona, que é o curso online de matemática, pra ESA sensacional, completão, material em PDF. Por exemplo, esse material que eu vou usar aqui hoje é um material exclusivo da plataforma, PDF. Já está lá disponível pra galera da plataforma, tá? É... Tem inúmeros e inúmeros materiais muito legais, pessoal. Pessoal, então assim, quem quer se preparar adequadamente, vem pra plataforma. É um precinho super acessível, né? Você paga... É metade do que você paga um mês de curso, mas lá você fica um ano inteiro. Beleza? Enfim, é... Aulão. Aulão presencial em Nova Iguaçu, dia 28, domingo agora. Então vem estudar com a gente. O aulão foi um sucesso. O primeiro que a gente teve, esse já é o segundo. Aguardo vocês lá. Beleza? Vamos lá. Vamos começar agora. Tá lá, pessoal. Questão 1 na tela. Né? Estou falando aqui de geometria espacial. E aí, consegue fazer essa aí? O que você acha? Deseja-se construir um cilindro de altura H e raio R. Em que H é igual a 2R. E o volume é 16π. Para tanto, deverá ser usado na construção da superfície lateral uma chapa metálica retangular de comprimento igual. Vamos fazer um desenho? Não é obrigatório fazer o desenho, mas... Ajuda, né? Deixa as coisas mais tangíveis, mais claras para a gente. Falou de cilindro, né? Vou desenhar aqui um cilindro. E aí, o que acontece? A altura é o dobro do raio. Então, vamos chamar aqui, ó... De raio. Cadê? Deixa eu mudar a cor. E a altura é o dobro do raio. Bom, ele usou Rzinho. Estou usando Rzão, mas está tranquilo. É a mesma coisa. Beleza. O volume é 16π. O volume do cilindro, que é 16π, a gente sabe que é área da base vezes altura. A base é um círculo. A área da base, então, é πr². Vezes a altura. 2r. De modo que eu vou ter aqui, então, o seguinte. Eu vou cortar o π. Olha. π vai de valsa aqui com π. Eu vou também pegar o 16 e dividir pelo 2, ó. 16 morreu com esse 2 aqui. Ficando 8. De modo que eu vou ter o quê? R² vezes R. Que é R³. sendo igual a 8. E o número que é o cubo da 8 é o 2, né? Então, descobri que o raio é 2. Olha que legal, pessoal. Para tanto, deverá ser usado na construção da superfície lateral uma chapa metálica retangular de comprimento. A gente está falando disso aqui, olha só. Tu pega essa parte lateral aqui. Faz um corte. E abre. Vai ficar um retângulo, né? Olha aqui, ó. Se você desenrolar essa lateral, ela vira um retângulo. Assim. Tá certo? De modo que... Atenção aqui agora. A base desse retângulo é exatamente a circunferência aqui, ó. Da base. Porque isso aqui abriu. Você esticou para lá. Esticou para lá. Mas o comprimento é esse, tá? Comprimento é 2πr. Comprimento de uma circunferência. E a altura é a mesma altura do cilindro. E aqui, então, é 2r. Safo? Então, para tanto, deverá ser usada na construção da superfície lateral uma chapa metálica retangular de comprimento igual. Muito bem. Olha, como eu sei que o raio é 2, a gente pode substituir aqui, ó. comprimento é 2π vezes 2, que vai dar 4π. E aqui seria 2 vezes 2, 4, mas aqui seria a altura. Então, resposta é 4π, letra B. Fechou, galera? Printou? O que vocês acharam aí dessa questão? Tranquila, né? Primeira questão, tranquila. Deixa eu falar uma coisa com vocês também que pode ser importante para muitos de vocês. aqui no Rio de Janeiro a gente tem o vestibular da UERJ. E aí, pela UERJ, a gente faz a prova de oficial do Corpo de Bombeiros Militares aqui do Rio de Janeiro. Se você, por um acaso, pretende fazer essa prova, que é o exame discursivo da UERJ, no curso Equação, no curso presencial, agora está com essa novidade. A gente está com turma para oficial do Corpo de Bombeiros aos sábados. Então, você estuda o sábado, o dia inteiro, somente Matemática, Física e Redação, que são as específicas para essa prova, beleza? E temos também Equassona Média, que é para quem quer fazer Medicina. E aí entra a Biologia, Química e Redação, se eu não me engano. Então, se você está com vontade de estudar todo sábado, estudo forte, ritmo pesado mesmo, vem estudar com a gente. Eu vou deixar aí as informações na descrição do vídeo, tá bom? Então, Bombeiro pela UERJ e Medicina pela UERJ. Novidades aí do curso Equaciona, bem legal. Vamos lá. Dois, questão dois. Vou tomar uma magrinha aqui rapidinho, pessoal. Rapidinho, só um... Rapidão, peraí. Está tudo certinho. Maravilha, vamos lá. Se as áreas laterais de dois cilindros equiláteros são, respectivamente, 16π, 100π, então, seus volumes em centímetros são... Beleza. Aqui, ó, tem dois cilindros equiláteros. Vamos ver o que é um cilindro equilátero. Cilindro equilátero é aquele cilindro justamente que a altura é o dobro do raio. Que é igual ao anterior, né? Ele só não falou que era equilátero, mas é um equilátero anterior. Está vendo? A ideia é que um cilindro equilátero quando essa seção aqui, ó, for um quadrado. Está vendo? Isso aqui é um quadrado. Como embaixo é R mais R, que é 2R, a altura tem que ser 2R também. Então, falou de cilindro equilátero, altura, aqui, ó, falou de cilindro equilátero na prova, pessoal, altura é o dobro do raio. Automaticamente tem que ver isso na tua mente. As áreas laterais, a área lateral é justamente a área daquele retângulo que eu destaquei aqui na questão anterior. É 2πr vezes 2R. Está vendo? Então, vamos lá. A área lateral do primeiro é 16π. 16π igual 2πr, que é a base, né? Eu não vou desenhar de novo porque está aqui, ó. 2πr vezes a altura que é 2R nesse caso. Base vezes a altura porque é a área de um retângulo. de modo que eu vou cancelar aqui o π. Gostosinho. Aí eu fico com 16. 2 vezes 2 é 4. E 16 dividido por 4 é 4. R vezes R igual a 4. ou seja, R ao quadrado é 4. E a gente sabe que R vai ser 2 aqui, né? Poderia ser menos 2 também, mas o raio é uma medida geométrica, não pode ser negativo. Então, o raio é 2. Delícia, né? Então, seus volumes... Bom, estou fazendo só o primeiro, né? O volume do primeiro é a área da base πR ao quadrado vezes a altura, né? Ou seja, o volume do primeiro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A altura, como o raio eu descobri que é 2, 2 vezes 2 é 4. A altura é 4. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. E aí, eu não vou fazer mais nada porque ele falou então, seus volumes são respectivamente... Então, o primeiro é aqui, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, 16π letra C. É uma malandragem que a gente pode e deve fazer. A questão te deu esse mole. Essa é uma questão de concurso. Você não precisa fazer outra conta, tá certo? Primeiro, porque ele é equilátero também, então vai ser a mesma conta. Exatamente a mesma conta só vai trocar os valores. Em vez de igualar 16π, vai igualar 100π. Vai fazer a mesma conta. Vai dar 250π com toda certeza. Pode fazer como exercício aí. Show? Não vou fazer porque é exatamente a mesmíssima ideia. Vamos para a questão 3. Vamos lá. Várias questões, pessoal, dão esse mole. E aí, o candidato que está mais atento dá umas piadas nas opções, pô, eu fiz a questão agora, eu não faço antes, eu faço na hora mesmo que a agenda é muito corrida. Então, eu olhei aqui e estava tudo diferente, todos, não tinha nenhum batido igual, eu falei assim, show de bola, vou fazer só o primeiro. Pô, aquela malandragem do concurseiro, tem que ter, tem que desenvolver isso. a superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus quando planificado. Se a geratriz do cone mede 10, então a medida de sua altura é, pessoal, essa questão aqui, ela deixa muita gente, tipo assim, muita gente não consegue fazer, tá? É uma questão que muita gente tem dificuldade. Você tem aqui um cone, o cone ele vai ter a altura, que inclusive é o que a gente quer saber, né? A medida da altura. Ele vai ter o raio, e a geratriz que aqui a geratriz foi dada é 10. A única coisa que a gente tem a geratriz é 10. Quando você pega a parte lateral aqui, faz aquele corte e abre ela, você gera um setor circular. Vai ficar uma coisa desse tipo aqui, ó. Beleza, gente? tá certo? De modo que a geratriz ela fica aqui, ó. Ela passa a ser o raio desse setor circular. Né? Porque imagina que isso aqui continua, vai fechar uma circunferência grandona, tá vendo? Vai embora. Então, isso ali é o raio, isso aqui é o centro dela. Essa parte daqui até aqui tem o mesmo comprimento da base, porque é a base do cone aqui, ó. A circunferência da base que foi aberta, né? Você cortou, levou pra lá, levou pra lá, esticou, deu isso aqui. Então, isso aqui é 2 pi r, que é o comprimento dessa circunferência. E ele falou que o ângulo, que é esse ângulo aqui, é 216 graus. Beleza. O que que a gente faz sempre com isso aqui? A gente faz uma regra de 3. Presta bastante atenção que isso é importante. 216 graus está para este comprimento aqui, que é 2 pi rzinho, assim como 360 graus está para o comprimento total de uma circunferência, que é 2 pi r, sendo que o raio dessa circunferência, no caso, é 10 comprimento total. Então, este ângulo está para este comprimento quanto o ângulo total está para o comprimento total. Beleza? Tranquilo? Acabou a questão, pessoal. A gente pode cortar aqui e pode também matar esse zerinho aqui, com esse zerinho aqui. Aqui ficou um só, então. 216 e 36 dá para simplificar também. 216 é 6 ao cubo e 36 é 6 ao quadrado. Então, dividindo por 36, pessoal, fica 6 aqui. Dividindo por 36 fica 1. Agora, a gente vai cruzar lá. 1, sobrou só 1 aqui, 1 vezes r é r. 6 vezes 1, que não sobrou nada, é 1, é 6. então, descobri que o raio é 6. Olha que lindo, pessoal. A gente retorna para cá, para esse triângulo e usa Pitágoras aqui agora. 10 ao quadrado igual a altura ao quadrado que eu quero saber, mais o raio ao quadrado, 6 ao quadrado. Esse é o famoso 6, 8 e 10. não pode perder tempo nessa conta, tem que saber. Pô, tem uns a 10 e um dos catéis 16, o outro é 8, que é múltiplo de 3, 4 e 5, triângulo pitagórico. Então, direto, é 8 a altura. Se esquecer, joga Pitágoras para dar conta, beleza, pessoal? Mas o concurseiro tem que saber isso, isso é básico. Safo? Show de bola. Vamos aqui para a questão 4 agora. Sobre uma mesa estão dispostos dois sólidos geométricos. O primeiro sólido é um cilindro cujo raio da base e altura medem 6,48. Já vou vir aqui com um desenho. Cilindro tem gente que não gosta de fazer o desenho, mas eu penso que o desenho te ajuda muito, sabe? Ó, cujo raio da base mede 6, então aqui mede 6 e altura 8. 48, aliás. O primeiro sólido é um cilindro cujo raio da base mede 6. e altura 48. Segundo é um cone. Então vamos desenhar o cone. Tá lá, ó. Cujo raio é R e altura, né, raio da base e altura mede 12. então, olha só. Deixa eu traçar a altura aqui. A altura é 12 e o raio é R. Beleza. Sendo que o volume do cilindro é o triplo do volume do cone. Volume do cilindro, pessoal, a área da base, a base é um círculo, então é pi R ao quadrado. Pi R ao quadrado vezes a altura. Isso é o triplo, ou seja, três vezes a área, volume do cone, né? Volume do cone. 1 terço é a fórmula, tá? Da área da base vezes a altura. 1 terço da área da base vezes a altura. A área da base, a base também é um círculo, então é pi R ao quadrado vezes a altura. Beleza? Acabou a questão, né? Só descobri o Rzinho agora, que é o que ele quer, a medida R do raio do cone. Uma questão tranquila, hein? Vamos cortar o pi com pi. Esse 3 aqui morre com esse 3. 48 tu divide por 12, dá 4. Então ficou R ao quadrado igual a 4 vezes 36. 4 vezes o 6 ao quadrado. Como eu vou extrair a raiz quadrada, eu nem faço a conta, né? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 36 é 6, e 2 vezes 6 é 12. Bora lá. Letra D. SAF, pessoal? De boa, né? Já vimos, então, aí, cilindros e muscones, né? São assuntos bastante presentes na prova da ESA. Vamos fazer o próximo aqui agora. pessoal, é, deixa eu falar com vocês rapidão. Se você está curtindo essa aula, se você está curtindo esse material que eu estou trazendo para vocês aqui, é muito importante que você se inscreva no canal. caso você não seja inscrito ainda, custa nada apertar o botãozinho aí do inscreva-se, né? E deixar a tua curtida no vídeo. Isso ajuda muito. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda o canal. Faz o canal crescer, faz o canal se manter ativo. Cara, se você já faz isso, se você já é inscrito no canal, se você curte os vídeos, ó, vou botar aqui no meu coração. Obrigado pela força. Tamo junto aí, tá? Vamos lá, vamos fazer a questão 5. Uma cápsula de medicamento tem a forma de um... Desculpa a voz, tá, pessoal? A voz ficou 100%, tá, osso? Vamos lá. Uma cápsula de medicamento tem a forma de um cilindro reto acoplado a duas semiesferas nas bases. Então, é aquele desenho da... Né? Aqui, ó. A parte de cima é uma semiesfera. Aí vai ter um cilindro, tipo um... Vamos dizer assim, um comprimido, né? É um comprimido. Semiesfera em cima, semiesfera em baixo, cilindro no meio. Os raios das semiesferas e da base do cilindro são iguais. E a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base do cilindro. Ou seja, 2R. É um cilindro equilátero. Olha como é que isso cai, né? Cilindro equilátero, né? Que é R. Que é R também. Claro. Se a razão entre o volume da cápsula e a área total da cápsula é um quarto, qual a medida do raio das semiesferas? Bom, pessoal, olha só. Vamos calcular, então, o volume dessa cápsula. Como eu tenho meia esfera em cima e meia esfera embaixo, eu tenho uma esfera inteira quando eu junto as duas. Então, o volume total aqui é o volume da esfera, tem que saber a fórmula, 4 terços de πR³ mais o volume do cilindro, que é a área da base, a base é um círculo, πR² vezes altura. altura 2R. Beleza? De modo que eu vou ter, então, 4 terços de πR³ mais, aqui, repara, vai ficar R² vezes R dá R³ também. Então, vai ficar 2πR³. O que eu posso colocar, então, em evidência, posso colocar em evidência o πR³. Posso colocar até o 2 aqui, porque o 4, 4 não é 2 vezes 2? Então, pega aqui, 2πR³, bota evidência, aqui sobra um 2 e um 3, e aqui não sobra nada. Vem tudo. Fazendo a continha em cima, em cima não, dentro, aqui é 3. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5, 5 terços. Ou ainda, olha o que eu descobri, 5 vezes 2, 10, 10πR³ sobre 3. Esse é o volume. Ele quer a razão entre o volume, entre isso, e a área total da cápsula. Vamos fazer a área da cápsula agora. A área da cápsula vai ser a área de uma meia esfera com outra meia esfera, ou seja, a área da esfera, que é 4πR², mais a área lateral do cilindro, que é 2πR vezes, que é o comprimento, aquele mesmo, aquela mesma figura inicial lá, está vendo? 2πR vezes 2R. Está bom? Então, 2πR vezes 2R, que vai dar 4πR², e olha que interessante, 2 vezes 2, 4, mais 4πR², ficou numericamente igual. Legal. Ou seja, 8πR². A razão dessas duas coisas, vamos dar a resposta agora. A razão entre o volume, razão é divisão, pessoal. Então, é 10πR³ sobre 3, sobre, volume sobre área, 8πR². Você repete a primeira fração, 10πR³ sobre 3, multiplica pelo inverso. Imagina que aqui embaixo tem 1, então vai ficar 1 sobre 8πR². De modo que eu vou cancelar o π. O R³, morre o cubo com o R², fica só um Rzinho lá. O 10 com o 8, eu vou poder simplificar, dá 5 e dá 4. de modo que eu vou ficar com 5R sobre 3 vezes 4, 12. Só fazer com calma, tá, pessoal? Faz com calma aí que tu vai acertar isso. Essa razão me falou que era 1 quarto, olha aqui, ó. Então, eu vou igualar 1 quarto agora. Embaixo, morre o 12, 1, 4. 12 dividido por 4, 3. Esse 3 vai multiplicar 1A. Vamos chegar aqui. 5R igual a 3, ou então, R é igual 3 quintos. 3 quintos é a mesma coisa que 6 sobre 10, que é 0,6. Olha lá, letra C. talvez a questãozinha mais trabalhosa até aqui, né? Um pouquinho mais difícil até agora. Mas, a gente precisa ver esses níveis de dificuldade mais altos, que a gente não sabe, né? As coisas estão afunilando, né? Está tudo ficando mais difícil, mais concorrido. Então, meu irmão, tenta ir bem aí na prova arrebentável é questão difícil mesmo. Tem jeito. Safa? Vamos lá para a questão 6. Já vai lendo ela aí. Estou só ajustando aqui. Questão 6. Fundindo 3 esferas idênticas e maciças de diâmetro 2. Atenção, isso aqui pega muita gente. Por incrível que pareça. As fórmulas todas, você tem um raio, né? E aí dá o diâmetro e o cara usa como se fosse o raio. Se o diâmetro é 2, o raio é 1. Tá bom? Toma cuidado para não errar uma besteira dessa. Fundindo-se 3 esferas maciças. Então, 3 esferas. O volume de cada esfera é 4 terços de pi vezes o raio ao cubo. E isso vai ter que dar uma esfera só, né? 4 terços de pi raiozão ao cubo. Olha que questão tranquila, pessoal. O 4 terços já vai de ralo aqui. fica r ao cubo igual a 1 vezes 3. r ao cubo igual a 3. Raiz cúbica de 3, portanto, é a nossa resposta, né? Tá o cubo se extrair a raiz cúbica do outro lado. Acabou. Uma questão bem tranquila até aqui, né? A gente teve uma bem pesada agora e agora veio uma tranquila. De boa? Acabou, né? Foi até tão fácil que a gente até vai olhar de novo aqui pra ver se não deu merda. É isso mesmo. Tá bom. Vamos pra próxima, pessoal. Questão 7. Vamos torcer. Também caem. As faças também caem. Não é só tudo difícil, né? Olha, isso aqui tá no edital, hein? Inscrição e circunscrição de sólidos. Tem que saber isso. Um cubo está inscrito numa esfera. Então, você tem uma esfera. Olha que esfera bonita, né? E um cubo está inscrito nela. Então, tem um cubo lá dentro, né? Alguma coisa mais ou menos assim, tá bom? Muito bem. O raio é 2 raiz de 3. Aí, vamos pensar comigo aqui, ó. Então, essa medida daqui até esse extremo lá, passando pelo centro, é raio mais raio. Ou seja, é o diâmetro da esfera. Né? Diâmetro 4 raiz de 3. Sendo que esse diâmetro, quando a gente olha para o cubo, é a diagonal do cubo. que pega no vértice e vai até o vértice oposto. E a diagonal do cubo é aresta raiz de 3. Tranquilo? De modo, então, que eu cancelo raiz de 3 e fico com A igual a 4. Para descobrir que a aresta do cubo é 4. O volume do cubo é aresta ao cubo. 4 ao cubo 64 letra D. Olha que questão fácil, pessoal. Então, você tem que saber isso, tá? Quando uma esfera tem um cubo dentro, a relação é que o diâmetro da esfera vai ser aresta raiz de 3. Beleza? mas isso você não precisa decorar. Isso é uma coisa que você visualiza se você faz o desenho. Tranquilão, pessoal? Beleza? Vamos para a questão 8. Saideira do vídeo, hein? Uma... Deixa eu beber água rapidão. Uma pirâmide regular de base hexagonal tem um vértice sobre uma semisfera e a base inscrita na base da semisfera. Olha, mais uma inscrição de sólidos aqui. Será que vem na prova? Olha, a ideia é essa aqui, olha. Aqui você tem uma semisfera e aí você tem uma pirâmide cuja base está inscrita na base da esfera, né? Foi o que ele falou ali. Então, estou fazendo um desenho para você aqui para a gente visualizar o que está acontecendo. O vértice está aqui. e aí, captou a ideia de boa, né? Essa é a figura que a gente tem. Pirâmidezinha inscrita na esfera. é isso. Vamos lá. Sabendo que a aresta lateral dessa pirâmide mede 10, aresta lateral mede 10, então, o volume é igual? Muito bem. Olha, questão punk, hein? Uma pirâmide regular de base hexagonal tem o vértice sobre uma semisfera e a base inscrita na base desta semisfera sabendo que é a aresta beleza. É, questão boa, hein? Aqui, se tu traçar a altura aqui vai vir aqui, não vai vir no meio. Você concorda que por a gente estar em uma semisfera aqui é o centro e aqui é a extremidade. Então, isso aqui é o raio. certo? E olhando aqui para o círculo da base que é o círculo máximo tu pegando do centro e vindo até a extremidade também é um raio. Concorda comigo? De modo que eu tenho essa figura aqui, ó, raio, raio e isso aqui, pessoal, em laranja é a aresta lateral da pirâmide que mede 10. Olha que lindo. Tá certo? Então, eu posso usar Pitágoras ou imaginar que isso aqui é um quadrado e eu estou falando da diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado é lado vezes a raiz de 2. Lado é R. Olha que coisa linda. Então, o raio, pessoal, é 10 sobre a raiz de 2 que ao racionalizar vai ficar 10 dividido por 2 é 5 raiz de 2. Boa questão. Descobri, então, que o raio é 5 raiz de 2. Ele quer o volume da pirâmide, né? Então, o seu volume é o volume da pirâmide, né? Sabendo que a aresta ele está falando da pirâmide. Beleza. A área da base. Olha aqui a base, pessoal. A base é um hexágono. O hexágono tem aquela característica de se subdividir em 6 triângulos equiláteros. Sendo que, por exemplo, esse segmento aqui que é o raio é esse aqui, ó. Então, a aresta da base da pirâmide também é raio. Também é 5 raiz de 2. isso. Então, a área da base, e eu vou calcular a área da base porque se eu quero calcular o volume, o volume da pirâmide é o quê? 1 terço da área da base vezes a altura. Por isso que eu calculo a área da base. São 6 triângulos equiláteros. A área de cada um desses triângulos equiláteros é o quê? Lado ao quadrado, 5 raiz de 2 ao quadrado, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do hexágono. 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser 6. Aqui eu entro com 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Raiz de 3 sobre 4. Dá para eliminar a fração, né? Vamos ficar com 6, simplificou aqui, dá 2, dá 3. e 50 dividido por 2 é 25. 25 vezes 3 é 75 raiz de 3. É a área da base. A altura dela, olha aqui, a altura é o próprio raio. Então, daqui a gente já pode sair para o volume direto. Vamos lá. O volume é 1 terço da área da base vezes a altura. A altura é 5 raiz de 2 também. Onde eu venho para 75 dividido por 3 é 25. Sai daqui. 25 vezes 5. Está vendo? 25. Foi a divisão aqui. Vezes 5, 125. E raiz de 3 vezes raiz de 2 raiz de 6. Está lá o volume. Letra A. Beleza, pessoal. Questão talvez mais difícil da prova. Da prova. Do material que eu separei para vocês. Safo, galera. Tamo junto. Sempre uma alegria. Um prazer. Falar com vocês aqui. Trazer esse conteúdo. Mais uma vez, desculpa. Um resfriado que eu peguei. Uma faringite. Um negócio louco. Então a voz não está muito legal. A animação não está lá em cima. Mas o meu compromisso está firmado com vocês aí. Tamo junto. Beijo grande. Para quem for no aulão domingo. Tamo juntão. Vamos nos ver lá. Se Deus quiser ter lá o torre 100% recuperado. e a gente vai fazer uma aula show lá para vocês. Beleza? Tamo junto, galera. Receba a vitória na tua vida. A farda vai vir. Está declarada essa vitória na tua vida em nome de Jesus. Valeu? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.